Depois de um período de férias, os atletas de futsal do Benfica estão de regresso aos trabalhos. Esta pré-época vai servir para que os jogadores se conheçam melhor e preparem um ataque aos títulos. É sempre bom regressar. Temos agora uma fase de pré-época, conhecermos uns aos outros. Houve muita malta nova que entrou e agora é dia a dia. Aqui no Benfica a expectativa é sempre ganhar. Por isso acho que o objetivo é dia a dia e quando chegar as provas lá estaremos. A expectativa é só as melhores. O grupo está muito bom, com muitos jogadores de qualidade e esperamos fazer um grande ano. Esperamos conquistar todos os títulos que disputam, que vem para o Benfica e eles já sabem que chegar de novo é para ganhar. Então esperamos conquistar todos os títulos com humildade, pés no chão e trabalhando muito. Numa época em que o plantel sofreu alterações profundas, com várias entradas e saídas, uma das novidades vem da equipa de júniores. É realmente enorme, muito orgulhoso de poder vestir a camisa do Benfica, honrar toda a estrutura que o Benfica tem, fazer de tudo para sair bem nessa pré-época e continuar com o chão. A expectativa é de títulos, ganhar tudo o que vem para a frente. Para esta terça-feira estão marcados os testes físicos, isto antes da partida, para o estágio na quarta.